Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é aquele vídeo da nossa nova série aqui no canal de destralhando a minha casa. E hoje eu vou começar pelos quartos. Eu vou fazer nesse vídeo os dois quartos já, então eu vou gravar alguns dias pra vocês, né? Porque eu vou fazer aqui o quarto das meninas, né? E também vou fazer o meu quarto. Por que eu já vou colocar os dois juntos? Porque aqui o quarto das meninas não tem muito o que fazer, então vai ser só uma arrumação e organização que a gente vai fazer junto. Agora o meu quarto, gente, o guarda-roupa. Vocês me aguardem, porque olha, menina do céu, não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Mas vamos lá. O quarto das meninas aqui, pra quem não viu, eu fiz um vídeo já onde a gente destralhou o escritório e no escritório eu montei um cantinho de brinquedo pra elas. Então, o que tinha de brinquedo aqui no quarto saiu tudo. Só tem uns ursinhos de pelúcia aqui. O resto saiu tudo e tá lá no escritório. E nessa limpeza e montando o cantinho lá, eu já destralhei os brinquedos delas, joguei muita coisa fora, separei algumas coisas também que não estavam assim quebradas, muito sujas, né? Então eu já fiz isso. E a roupa delas, que também é outra coisa que geralmente gera bastante destralhe, né? Eu tô sempre fazendo limpa. A Clara só tem três... vai fazer três meses agora, né? Então a Clara tem que estar sempre vendo a roupa dela, porque ela tá sempre perdendo roupa. E a Alice, sempre numa mudança de estação, eu sempre faço aquela limpa no guarda-roupa, vejo o que eu preciso comprar pra próxima estação, já pra aproveitar as promoções. Então, gente, eu não tenho muito o que fazer mesmo no quarto delas. Eu vou te mostrar o que eu quero fazer, eu vou aproveitar pra tirar as coisas da Clara e vou colocar... deixar só as peças M, o que for de P eu já vou tirar. Ela tá usando uma ou outra peça P, mas geralmente é só M agora. Mas eu quero montar uma sapateira pra Alice, porque aonde tá os sapatos dela, eu vou te mostrar. Eu acho que ela não tem tanta facilidade pra pegar, pra ver, então ela acaba pegando sempre os mesmos. E ela tem muito essa coisa, assim, de... a gente escolhe a roupa, né? Dá a opção pra ela ali, duas opções, ela escolhe a roupinha dela. E o sapato, geralmente, ela vai e escolhe um, né? Que seja confortável, assim, a gente deixa ela escolher, né? E daí eu quero que esteja bem à mostra, sabe? Pra poder usar mais. Então vamos lá, deixa eu te mostrar. Ó, aqui fica as roupinhas dela, né? Aqui é peça íntima, pijama e ali embaixo, naquela prateleira, eu tô colocando os calçados. Só que olha a bagunça que fica, porque é aqui no fundo, né, do armário. Então aqui eu vou deixar pra guardar, eu vou deixar vazio pra guardar a mala. Então aqui embaixo vai ficar a mala delas. E esses calçados eu vou colocar onde eram os brinquedos. Aqui no quarto, do lado do armário delas, ó, eu tenho essa estante aqui. Ela é uma estante escada, ela é ótima, gente, pra gente guardar brinquedo, pra guardar livro, pra decorar. Nossa, essa estante é maravilhosa. Ela é lá da loja Amadeza, tá? Se eu não me engano, ela tá uns duzentos e poucos reais, mas tem 8% de desconto pra quem usar o nosso cupom, que é GRACE. Daí eu tenho essa estante que eu deixo aqui no quarto delas. Inclusive, usei até no aniversário da Alice pra colocar lembrancinha, porque realmente é uma estante multiuso, assim, ótima mesmo. Já vi até a gente usar na cozinha pra colocar eletrodomésticos. E daí o que eu tô pensando em fazer? Deixar os ursinhos dela, só que eu vou arrumar, porque tá meio bagunçado, a gente só colocou. E eu vou usar aquelas duas prateleiras ali embaixo pra usar como sapateira mesmo, pra colocar os calçados dela. Então vai ficar bem visível, né, pra ela ver. E vai ficar ali organizadinho. Então eu vou colocar hoje, vou ver como é que vai ficar. E daí eu tô pensando, se der certo, se ficar bom, eu vou comprar aquelas caixas, que daí ele vai ficar guardadinho, né, não vai ficar pegando poeira também. Mas primeiro eu vou ver se funciona aqui. Se funcionar, eu gasto com as caixas. E daí eu conto pra vocês também. Aqui é uma saia dela que fica no cabide, na verdade. Não fica aqui, só colocar no cabide. Ah, gente, por falar nisso, esse armário aqui, duas portas do quarto dela, que aqui fica só as roupas da Alice, também é da Madeza, pra quem tiver interesse. Ele tem um espelho nas portas, né, aqui do lado ele tem dois cabideiros, ali tem um maleiro que eu coloco roupa de cama e... toalha dela. Daí aqui é um cabideiro, tem dois, tem uma parte de cima e o calceiro, né, eu uso os dois como cabide, um pra vestido e o outro pra casacos. E do lado de cá, daí é só prateleiras e gavetas. Então ali também, ó, eu coloco cestinhos com roupas de inverno e aqui são com as coisinhas do balé dela. Então quando a gente quer pegar, a gente só vem e pega isso daqui. Daí aqui, eu até pensei já em fazer mais prateleiras, mas acabou que o meu marido ainda não fez, mas é ótimo, né, porque as prateleiras deles são bem largas e roupa de criança acaba ficando pequena, né, não precisa tanto. Mas tem prateleiras e gavetas. Daí ali eu vou tirar os calçados e colocar a mala. E as coisas da Clara ficam nessa cômoda aqui, ela é uma cômoda com três gavetas e uma portinha. Aqui fica essas coisas de coelho, de toalha. Esse saco aqui é só com roupa G, que eu tenho que lavar e passar ainda. E daí aqui ficam as roupas M, que é o tamanho que ela tá usando neste momento, que eu quero passar pra cima. Aqui fica uma gaveta com acessórios da Alice, que eu vou tirar, não vai mais ficar aqui, quero deixar só a roupa da Clara mesmo. E aqui fica roupinhas que a Clara tá usando no momento, que daí tá só as P e tem até umas M aqui também já, mas eu vou deixar só M mesmo. E daí essas coisinhas de acessórios da Alice, eu vou organizar num outro lugar pra ela, pra que também fique acesso, né? Os lacinhos de cabelo, pulseirinha, essas coisas. Música 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 Tandã, essa parte ficou assim, gente. Os ursinhos, aqui ficam bolsos, mochilas dela e da Clara, e aqui ficaram todos os calçados. Bem melhor pra ver. Agora que eu arrumei aquela parte ali dos brinquedos, hora de dar um jeito nessa cômoda, vou começar... Não tem noção de onde? Não, eu vou começar... Nessa primeira gaveta, eu vou colocar só as roupinhas de dia a dia, e eu vou misturar o restante do P que tem, com o M que eu já tô usando. Então, eu vou fazer como eu tô aqui. Body manga curta, body manga longa, calça, macacão, e daí aqui eu vou colocar só essas roupinhas assim, que é o que eu uso no dia a dia. E nessa segunda aqui, eu vou tirar essas coisas de acessório, e... Não sei, não sei se eu boto aqui, ou se eu boto aqui, daí as outras coisas, porque aqui, ó, isso aqui é vestidinho, essas roupinhas assim, sabe? Então, tô pensando. Vou ver o que que eu vou fazer. Mas eu vou começar tirando, limpando, e depois a gente coloca no lugar. Fiz mudanças, deixa eu compartilhar com vocês aqui no guarda-roupa, ó, em cima eu coloquei os vestidos da Clara, aproveitei que sobrou espaço, coloquei os macacões também, ela só tem esses seis aqui. Então, ficaram os vestidos e os macacões, tudo que ela tá usando neste tamanho. Achei que aqui ficou muito bom os vestidos, coisa mais fofa o vestido de nenê pendurado, né? Aqui ficam toalhas da Alice, e aqui eu coloquei, tem espaço, eu vou colocar calcinhas dos vestidos da Clara, que daí ela só usa calcinha quando eu uso o vestido, né? E os paninhos de boca, toalhinha assim, da Alice, daí eu vou colocar aqui nesse organizador. E aqui ficaram os vestidos da Alice. Agora a gente vai pra segunda etapa do distralhe, né, gente? Que é o meu quarto. O meu quarto é o quê? É um ambiente pós-parto. A nossa bebê dorme aqui, né? Tanto à noite quanto as sonecas do dia. Então, eu não tô organizando, tipo, decorando, nem nada, só mantendo bem limpinho. É, aqui tem a cama, não tem muito o que fazer. Aqui é um carrinho que eu deixo as coisinhas de troca de fralda, de troquinha de roupa, essas coisas dela. Lá também tem uma mesa de cabeceira, mas que já não tem nada. Ali espelho. Aqui tem um banco. Moisés, onde ela dorme. E o nosso guarda-roupa, que é onde vai ter o distralhe, porque é o lugar que tá, assim, um caos aqui dentro. Eu vou te mostrar. Aqui tem seis portas. As duas primeiras são minhas. Essas duas aqui do meu marido. E aqui no meio eu coloco roupa de cama, essas coisas. Nas gavetas daí, é, duas gavetas minhas, duas dele. E também tem pijama, peça íntima, essas coisas. Gente, eu não arrumo esse, essas duas portas do meu armário desde novembro a Clara nasceu. Eu acho que em outubro foi a última vez que eu arrumei, tá? A gente tá em março. Então, assim, sorry. Tá? Tá muito bagunçado. Já vou avisar vocês, já. Tá muito bagunçado. Ali tem roupas de inverno. Aqui. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha isso, gente. Sério, até pra achar as coisas tá difícil. Então, a gente precisa destralhar, arrumar e organizar, né? Então, esse é o meu lado. Deixa eu te mostrar aqui também. Tá uma bagunça. Aqui fica, como eu falei, roupa de cama. Aqui tem umas coisas de acessórios. Tá uma bagunça. Olha o que que é a falta de organização. Só de acetona eu tenho três potes. Por quê? Achava que não tinha. Fui, comprei. Não sabia mais o que que eu tinha guardado. Comprei outro e assim por diante. Aqui, peça íntima. Também tá uma bagunça. Pijama. Também tá uma bagunça. Peça íntima do marido. Também tá uma bagunça. E gola polo do marido. Também tá uma bagunça. Essa aqui também é a terceira, é a última, as duas portas. Que são as coisas do meu marido, né? Ali são coisas de inverno dele, mas olha, os documentos já também, tudo bagunçado. Essa aqui, como é cabide, acaba ficando um pouco mais organizado, né? E as coisas dele que ficam dobradas, ó. As dele estão dobradas, né? Ele é mais organizado que eu nisso de tirar e tals, né? Então, eu é que... Mulher troca 500 vezes de roupa pra achar uma, né, gente? Então, é onde... Torna uma bagunça. Eu vou começar pelo meu lado. E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo de dentro. Eu vou olhar peça por peça. Porque tem coisas que eu vou guardar, por exemplo. Tem roupas específicas de gravidez que eu vou guardar. Tem coisas que eu não usei, então eu vou tirar pra doar. Tem coisas que eu vou tirar pra, né? Jogar fora e tals, que não dá nem pra doar. Essas coisas assim. Outra coisa que faz parte de estralha é aqui atrás das portas. Essa aqui é a roupa do marido, é que eu tenho que botar pra lavar. Mas eu também tenho bolsas. E aqui eu tenho três bolsas. E eu vou ficar com uma só. Duas eu já vou tirar pra doar. Eu vou ficar só com essa marrom. Eu vou doar essa preta aqui. E vou doar essa begezinha aqui também. Que eu comprei, mas não adianta, gente. Não é a minha cara e eu não uso. Então eu vou doar. E essa preta aqui eu usei muito, muito, muito tempo. Mas faz bastante tempo que eu não uso ela mais. Nossa, mas a bichinha foi usada, tá? Essa aqui foi usada mesmo. Mas daí agora eu não uso mais ela. Então também vou separar as duas pra doar. Então eu vou tirar as duas pra doar. Eu tinha arrumado a gaveta e falei pro Xande, vamos fazer uma limpa, ver o que que tu usa mesmo. O que que ele usa, gente? Ficou com duas. Ele realmente usa a craleia jaleca do trabalho dele. Até eu vou botar pro lado agora, que agora acaba aqui do lado. Mas ficou só com isso. Isso aqui tudo eu vou lavar e separar pra doar. Eu vou pra essa parte aqui do meio. Quero te mostrar o antes. E daqui a pouco eu volto com o depois. E aí Se inscreva. 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 Aqui são colchas e as fronhas para as colchas, sabe? Aqui é só jogo de cama e aqui algumas almofadas que eu fiquei. Boa parte das capas de almofadas eu separei para doar. Aqui ficaram as toalhinhas e aqui ficaram as toalhinhas e aqui o nosso cobertor edredom. Se inscreva. Acho que assim fica bem melhor. Eu guardo assim também, jogo americano, suplá. Então, por exemplo, o suplá de crochê, eu sempre guardo de três em três. Porque aqui em casa nós somos três na mesa. Então, eu faço kitzinhos de três. Se você é, ah, é você e seu marido, guarda já o par de dois em dois. Então, quando você vai pegar, você já pega o par pra usar, sabe? E é isso, essa parte do meio já tá pronta. Agora vamos para a outra parte. Agora vamos para... O caos. Ai, vamos. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso, tá aqui e vou te mostrar como ficou o armário Ali ficou roupa de inverno, eu não vou mexer, só vou mexer no inverno mesmo Aqui ó, eu botei as partes de baixo, então ficou bermuda, short né, calça e saia Aqui nas prateleiras ficaram camisetinhas, regatas, camisas e ali alguns casaquinhos que eu uso nessa estação ainda Tipo jaqueta jeans, essas coisas que às vezes dá uma noite fria, precisa usar, né E aqui no cabide, como eu falei, os meus vestidos, todos os que eu estou usando Agora gente só falta a parte do marido, eu vou mostrar pra vocês também, a gente vai fazer isso juntos amanhã e daí eu te mostro Gente, mais um episódio do nosso desentulho, né, mais um dia do nosso desentulho Tô fazendo a parte do guarda-roupa do marido Ali em cima, gente, eu já tirei tudo, já limpei Ali só ficou uma jaqueta que ela é enorme O Xande usa pouco Mas ele usa e ela é bem grandona assim, em dias muito frios É bem bom pra ir na rua E eu acho que era do, sei lá Não é essa que era do vô dele, eu acho que é essa aqui que era do vô dele Ele gosta bastante também, é do pai dele, não lembro também Mas um dos dois, ou avô ou pai Mas aquela lá, eu acho que quando ele era novo, mas ele gosta, então tá ali E daí ali eu vou colocar o resto das coisas agora Fica documentos nossos, documentos das meninas E aqui também, ó, esse aqui, por exemplo, é um jaleco dele Que ele não usa no momento, mas pode ser que ele precise usar Então, é bordado o nome dele, então não é algo que dá pra doar também Então eu deixo nesses saquinhos que são fechados assim, ó Vou deixar lá junto com a jaqueta E aqui tem documentos Aqui, ó, tem uma pasta de documentos das meninas Esse aqui também é documentos nossos A gente deixa certidão de casamento, certidão de nascimento, sabe? Fica tudo aqui Aqui tem pezinhos gostosos com a mamãe Aqui também são... É uma pastinha da Alice de quando ela nasceu Eu vou fazer uma da Clara também E daí, acho até que eu já vou fazer a da Clara já Esse daqui também, ó, é da Alice, quando a Alice nasceu E daí eu vou fazer a da Clara Que eu acho que a da Clara tá até aqui dentro É, tá tudo aqui a da Clarinha, ó Eu guardei a roupinha que ela usou, o lacinho que ela usou Acho que eu vou fazer isso já agora Que daí já fica certinho Ó, gente, consegui fazer Ficou a caderneta, o lacinho A roupinha que ela usou quando ela saiu do hospital Daí eu vou fechar aqui E também deixei na pastinha tudo que é médico, sabe? Desde o pré-natal, todos os ultrassom Todos os exames e até da internação pro parto Então eu gosto que fica tudo certinho O negócio que eu quero dar pra elas quando elas estiverem maiores, sabe? Ó, então essa parte de documento, já revisei Tá tudo certinho Daí nessa parte da frente eu coloco as roupas de inverno dele Achei também essa camisa que não serve nele E também o tecido dá alergia, né? Ele tem a mesma alergia das meninas A Clara a gente não tem certeza ainda, né? Mas a Alice tem, né? Que é a Dermatite e ele é poliéster Então ele não consegue usar Então já separamos pra doar Porque nem usada foi, é novinha E esse aqui eu não sei porque eu guardei, gente, isso daqui Mas eu guardei, era um protetor de berço E eu não uso na Clara Então também vou separar pra doar Chamei o marido, fizemos uma limpa nessa parte aqui Ele usa bem essas camisas Ele não tem muito, ele usa bastante Tarno ele tem dois, também é os dois que ele usa Calça ele também não tem muito Meu marido não tem muita roupa, gente Então é bem o que ele usa mesmo, sabe? As jaquetas que ele usa, tudo bem Então agora eu só vou revisar as roupas Roupa ele também tem pouca É tipo umas camisetas que ele usa pra sair E roupa de trabalhar em casa, sabe? Que daí ele tem bastante Mas ele até tá precisando de roupa, coitado Principalmente bermuda, essas coisas assim ele tá precisando Ó, ali também já coloquei, são moletom Suéter pra usar em cima de camisa E ali é camisa de usar embaixo, sabe? Camisa de manga longa Que no caso ele também tá precisando Aqui ele só tá com três Mas é isso Ele já tinha tirado bastante igual a polo, né? Acho que eu mostrei pra vocês Agora ele tirou uma camisa, ó Tirou a xadrez e tirou mais essa daqui Que essa aqui ele também não usa Daí ele usa mais os outros tons Então essa aqui a gente tirou E eu já aproveitei, gente Tirei mais umas roupas minhas, né? Eu fiz a minha limpa Mas eu tava só pensando nessas roupas aqui Que eu não uso tanto Não gosto tanto Então eu tirei, deu quatro, duas, quatro, cinco calças E um casaquinho Gente, terminei, né? Acredito, consegui fazer essa parte aqui toda Separei as blusas pretas, as brancas Que ele usa embaixo de uniforme As regatas Ele tá com algumas roupas pra lavar Porque a gente chegou da praia Mas tá tudo certo Graças a Deus Mais uma parte concluída Gente, então passando aqui pra encerrar O desentulho nos armários aqui de casa Nos quartos, né? Eu tô na minha cabeça com algumas roupas Que eu ainda vou tirar a minha Ui, isso foi a perna de um neném Porque eu não mexi nas minhas roupas de inverno, né? Como tá muito quente ainda Eu não vou colocar as roupas de inverno No meu armário Então quando eu for tirar as roupas de verão E colocar as de inverno Fazer essa troca Daí eu vou revisar minhas roupas de inverno Mas eu pedi suéter da Shein Então tá pra chegar E daí eu acho que eu, né? Vou ficar com os meus que eu pedi novos E vou tirar Porque eu gosto, né? De tá sempre fazendo essa limpa assim Então é isso Deixa eu ver esse pé Ai, que pé celoso Que pé gostoso da minha mãe Bom, mas por aqui eu encerro esse vlog Quando eu fizer a troca no armário Eu gravo pra vocês Um beijo enorme Que Deus te abençoe A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau